Wesley Rocha Lembranças do passado E na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E pensa que o nosso namor Acabou só por uma briga Pensamentos vão e vêm Você na minha memória E pensa que eu não vou mais ter Meu peito até de dor só Ora Não vou mais procurar Esquecer teu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Eu não vou mais procurar Esquecer teu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Uma conversa arquivada Porta do com nome amor Lembranças do passado E na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E pensa que o nosso namor Acabou só por uma briga Pensamentos vão e vêm Pensamentos vão e vêm Você na minha memória E pensa que eu não vou mais ter Meu peito até de dor só Ora Não vou mais procurar Esquecer teu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Eu não vou mais procurar Esquecer teu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço É caro demais Esquecer teu endereço É caro demais É caro demais É caro demais Legenda Adriana Zanotto